Olá! E quantas provas será que existem diferentes de proeficiência de japonês? Já tinham me perguntado no meu vídeo sobre o JLPT, que eu tirei dúvidas sobre o JLPT, que é a prova de proeficiência de japonês, o Nihongo Nyorokushiken. E também no meu Instagram, também já me mandaram um DM, já me mandaram perguntas sobre outras provas de proeficiência, se existem outras provas de proeficiência de japonês, ou, se só existe, o JLPT. Eu aproveitei e também perguntei para o meu sensei, Felipe Sensei, da Mirai Idiomas, para me ajudar a sentir algumas dúvidas com ele relacionadas a outros tipos de prova. Anotei tudo e estou trazendo aqui para vocês. Então, primeiro, me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre tirando dúvidas e estou sempre pegando dúvidas de vocês e transformando em vídeo. Muito legal vocês me seguirem lá, principalmente por causa disso. Também para ver dicas de japonês, aprendizado, dia a dia, vida no Japão. E também tem o site rejulisem.com.br, que eu posto também coisas úteis para quem quer vir morar no Japão e quem quer aprender japonês. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Foi muito difícil encontrar informações em português sobre outras provas de japonês. Até o meu professor também foi difícil encontrar. Tiveram alguns sites que estavam até fora do ar, infelizmente, mas tudo, 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 tudo que eu encontrei, todos os links que eu peguei, eu estou deixando na descrição desse vídeo. Infelizmente, algum deles são sites em japonês e algum deles são sites em inglês, porque realmente foi muito difícil encontrar sites em português falando sobre essas provas. Nem todas as provas são aplicadas no Brasil. Algumas são, eu vou falar quais são. Se forem aplicadas no Brasil, eu não sei quem que aplica essa prova, porque eu realmente não encontrei informações. Então se você, e olha o que eu pesquisei, fiquei o dia inteiro pesquisando, se você aí trabalha numa pessoa que aplica essas provas, conhece a instituição, sabe quem é, tiver mais informações, por favor, deixe nos comentários a sua informação. Eu vou tentar deixar pinado, a pena que só posso deixar um comentário pinado, então se você, o máximo de informação que tiver, vou deixar ali pinado no comentário, porque realmente foi muito difícil de encontrar. Então vamos lá. A primeira prova, que na verdade eu recebi até propaganda dessa prova relacionada, e também me mandaram falando que a pessoa queria vir pra cá fazer um curso de línguas e ele seria aplicado a essa prova pra saber o nível de proeficiência, que é o J-Test. O J-Test, eu diria que é a segunda prova mais bem aceita depois do JLPT, porque o JLPT, apesar dos pesares, é a prova mais bem aceita mundialmente, como uma prova de proeficiência oficial do Japão, porque ela foi criada pelo governo japonês. Realmente padronizar o ensino e o nível de japonês das pessoas. Tanto que essas provas que eu vou citar aqui, elas usam o nível do JLPT como exemplo de nível dessas provas. Mas, se você realmente quiser uma prova mais geral mesmo, que vai ser mais bem aceita, que vai ser aceita principalmente pelas pessoas aqui no Japão, tanto universidades, faculdades, emprego, ou pra você pegar o visto, o JLPT ainda é a melhor opção pra você. E ela é aplicada oficialmente no Brasil, tem site, tem tudo. Veja o meu vídeo, que eu falo tirando dúvidas sobre o JLPT e o JLPT em Hongon-Yorokushiken, tá bom? Mas, como foi um pedido, estou falando sobre outras provas aqui, sim. Então, vamos lá. Primeiro, o J-P-Test. J-P-Test, Japan Test, eu acho. Eu vou deixar o site oficial dessa prova, que é em inglês, aqui na descrição, tá bom? Ele é voltado pra pessoas que falam japonês da língua nativa, como língua nativa, mas só que isso é o que diz no site deles. Eu perguntei pro meu sensei, mas ele fala que é uma prova, na verdade, que é voltada pra todo mundo, só que ela tem um nível de dificuldade um pouco maior. Ela é mais aprofundada do que o último nível de proeficiência do Nihongo-Yorokushiken. Ela tem um nível básico, mas o nível mais alto dela é mais aprofundado do que o nível mais alto do JLPT. Então, por exemplo, se você já tiver o N1 e você quiser uma comprovação de que você sabe mais ainda japonês, de repente fazer essa prova é o ideal pra você. Eles falam que se você tirar mais ou menos 700 a 800 nessa prova, você tá no nível do N1. E essa prova, ela vai até mil pontos. Na verdade, no site deles, eu acho que vai até 990, alguma coisa assim. Mas enfim, vai até mil pontos. E o sistema deles é de pontos. Não é um sistema que nem o JLPT, que é N5, N4, N3, N2, N1. Então, é um sistema de pontos. Você faz uma prova, eu acho, só. Isso é que eu, enfim, não entendi muito bem, mas eu acho que é uma prova só. E você faz um sistema de pontos. Aí, eles têm no site deles o que que vale cada quantidade de pontos. Então, sei lá, 300 pontos seria o N5, e aí por diante. Ou acima de 700 e Blau é o N1, né? 600 e Blau é o N2, e assim vai. Eles têm lá uma tabelinha especificando no site deles. Eu perguntei para o meu sensei se essa prova acontece no Brasil. Sim, ela acontece no Brasil, nos meses ímpares que o meu sensei falou. Eu não sei aonde, quais são os estados que se aplicam à prova. Eu vou deixar todos os links que eu encontrei na descrição desse vídeo, de novo. Peço perdão se eu não estou sendo muito útil, mas é isso que eu sei. A próxima prova. Tem uma prova chamada Ban Shoken, que acontece somente no Japão, que ela é um teste de escrita e leitura somente. É só isso que eu consegui de informação nessa prova, e ela é aplicada apenas aqui no Japão. Japanese Business, BEI-GT. BEI-GT é uma prova de japonês específica para quem quer trabalhar na área business. É uma prova específica para pessoas que já estão no nível de fluência avançado e querem um vocabulário mais voltado para business. Existem, eu já tinha visto aqui no Japão, cursos específicos para essa prova, e que eu saiba, essa prova vai do J5 ao J1, então o nível de proeficiência é tipo do JLPT, porém ela é um nível mais avançado. Então ela vai, você não pode estar no nível básico para fazer essa prova, você tem que já estar no nível tipo N2, N1, para poder fazer essa prova bem. Quer dizer, nada te impede de fazer ela, mas você não vai conseguir tirar nível nenhum dela. Não, ela é feita no Japão, na Coreia e na China. E o Kanji Kentei, ou famoso Kan Ken, que é a abreviação de Kan Ken. Kan Ken é a prova de Kanji mais difícil que existe. Na verdade, se você quiser tirar o nível 1. A prova vai do nível 10 ao nível 1, sendo que existe o pré 1 e o pré 2. Somente 15% das pessoas que fazem o nível 1 passam, 20% eu acho que passam no 2. Os japoneses nativos têm dificuldade de passar a partir do nível 6, acho. 80% dos japoneses nativos conseguem fazer o nível 6 e 7. É uma prova muito difícil e ela é só de Kanji. O nível 1 são cerca de 6 mil Kanjis, 6 mil caracteres de Kanji. Sendo que os Kanjis de uso cotidiano são 2 mil e pouco. Pra você ter uma noção, o nível 3 já é mais do que o que as pessoas falam de Kanji no dia a dia. Então, zero necessidade. Tem até uma entrevista com um rapaz americano que passou no nível 1. Foi tipo um estrangeiro que passou no nível 1. Ficou super famoso e ele deu várias entrevistas. Então, vou deixar aqui na descrição também. O nível 7 são 640 Kanjis, pra vocês terem uma noção. 640 Kanjis é tipo um pouco mais do que o N3. Pra vocês terem uma noção, isso é o nível 7. Os nativos da língua japonesa, geralmente adultos, reconhecem cerca de 2 a 3 mil Kanjis. Então, isso é perto do nível 4, 3, assim. Eu acho que a prova é aplicada pelo site brasileiro ICBJ, que é o Instituto Brasileiro de Língua Japonesa, ICBLJ. Mas o site estava fora do ar e eu não consegui mais informações sobre isso. Se ela é aplicada ou não no Brasil, e onde, e quem, e quando. Então, se vocês querem fazer o Kanken, o Kanji Kentei, entre em contato com o CBLJ, que foi a única informação que eu encontrei, foi no Facebook deles. E é isso, essas foram as principais provas de japonês que eu encontrei na internet, pras pessoas fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenham tirado algumas dúvidas, eu espero que também tenham criado novas dúvidas, porque eu saí dessa pesquisa cheia de dúvidas. Mas, em todo caso, conversando com o meu sensei, ele falou que tirando o JLPT, o JP Test é uma prova também legal de se fazer, e que é aceita pra você tirar o visto, e que é aceita também pra você fazer faculdade aqui no Japão. Porém, não são todas as faculdades que aceitam o JP Test, e não são todas as pessoas que aceitam o JP Test. O JLPT ainda é a prova mais bem aceita, e aceita oficialmente no mundo inteiro, como uma prova de proeficiência de japonês. Então, se for fazer uma prova, faça essa, a não ser que você seja um nível muito mais avançado, e aí eu acho que seria legal você fazer as outras. Se você já tem o N1, aí você faz o JP Test, faz o do Candi, faz o Business, que aí eu acho que faz mais sentido, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, curtam, compartilhem, comentem aqui se vocês conhecem outras provas, ou se vocês têm outras informações sobre essas provas que eu citei aqui. E é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais, e tchau!